E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, ele ganhou 100 dólares do sorteio dos beats com sonho. 100 dólares, vira 140. Vamos lá, guys. Vamos abrir as caixinhas dele aqui. Mano, ele ganhou com 100 beats enviado, né? Então qualquer coisa que a gente ganhar para ele já vai ter valido a pena. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma caixa covert para ele, que eu acho que é legal a gente começar na covert. Ó, uma K47 Neon Revolution de 15 dólares. Então aqui já pagou 15 vezes o que ele mandou de beats, tá ligado? Ele mandou 100 beats e ganhou o depósito. Mas é óbvio que a gente quer mais do que isso, né? Vamos em busca de uma luva para ele agora. Mas ele já está no lucro. A luvinha está 50 dólar, mané? É a promoção! Não pegou com 8, sei. Não pegou com 10, sei. Pegou com os 10 agora. Então a gente depositou 100 dólares. Usando o cupom sonho foi para 140. A gente já pegou aqui 69, 70, né? 70. Agora, 90 dólares, nice. Vamos tentar uma faca para ele. Ou aumenta o lucro dele apenas. Vamos na faca. Vamos tentar na faca pelo menos um pouquinho. Vamos dar uns 20 tiros de 1 dólar. 1, 2. Não, não dá para dar 20 tiros, não. Até 80 a gente vai no 0,7 aqui. Então vamos até 70. Até 70 no 0,7. Vamos. 20 tiros mesmo. 20 tiros mesmo. Agora nós metemos 10,53. E a gente vai dar... 6 tiros de 7%. Vamos querer, vamos querer. Está lá. Vamos. Está lá, velho. Ele saiu de faca, luva e AK. Ainda tem dinheiro para abrir mais uma caixa. Isso é cupom sonho, meus lindos. 40% de bônus no depósito. Bom sonho. Faca, luva e AK para o inscrito. Sorte dele. Ainda dá para a gente ganhar uma alpezinha. Vamos pedir alpe? Uma alpe. Vai. É, alpe não veio, mas veio uma M4A1 Hyper Beast de 15 dólares. Show. Uma AK, uma M4, uma faca e uma luva. E ainda tem aqui uma caixa... Uma não, né? Três caixas grátis aqui para ele. Dá para sonhar uma alpe com esses três doll? Uma alpe da cobreta? Uma alpe da cobreta, clã? Bora, 10%. Aí, ó, clã. Ele mandou 100 bits ontem. Ganhou 100 dólares. O usando o cupom sonho foi para 140. E a gente profitou uma faca, uma luva, uma M4 e uma AK para ele. Então, hoje eu vou fazer de novo essa brincadeira dos bits aí para participar. Basta mandar bits. O top 100 bits da live de hoje vai participar. Ou seja, todo mundo. Que é muito difícil passar de 100 pessoas. Mano, está pagando bem na casa dos 10%, né, gás? A M4 360, ela está com um problema aqui. Mas fica solicitando ela. Não vende não, tá? Não vende não. Fica solicitando ela. Obrigado por tudo. Salão, Deus lhe abençoe. Estamos juntos. 360. Obrigado por ter mandado os bits, irmão. E parabéns por ter vencido o sorteio. Ó, e você vai solicitando aqui. Ainda tem 2 dólares. Vamos tentar pegar um agente para ele, ó. 3 tiros de 1%. 1, 2, 3. E vou dar um tilhambasso de 10%. Ah lá, ainda saiu com o Lirocab, mano. Eu sei muito. Eu sei muito. Ah lá, parabéns. 360. A car, 80 reais. A luva, 280. A faca, 490. A alpe, 9. E ainda falta chegar a M4 e o agente. Tipo, ele já tinha um inventário maneirão, ó. Ele já tinha um inventário stat-track, ó. Ele tem aquelas brisas. Tem gente que tem essas brisas. E tipo, pô, inventário inteiro stat-track, tá ligado? E é um inventário preto. Ou melhor, inventário escuro, né? Que nem todas as skins são pretas, apenas pretas. Ah lá, irmão. Tamo junto. Parabéns. Sgol.net com o Ponsonho 40% de bônus. Gostei dessa estratégiazinha. Gostei. Essa estratégia de colocar a próxima ali a 10%. Achei interessante. Então, esse vídeo aqui acabou. Mas é por isso que você tem que parar de reprofite, não é mesmo? Se você não acompanha todos os vídeos do Saulo que ele posta no canal, aproveita e vai conferir agora mesmo. Eu vou estar deixando um trecho desse vídeo aqui pra vocês verem o profite que teve nele. Mas não perdi tempo e vai lá ver a continuação desse vídeo. Porque com certeza nele tem mais profites do que só esse. Assim como em todos os vídeos dele. Começou. 10. 10 não, 3. 3. Pior que eu acho que aqui é melhor a gente abrir de 1 em 1, hein? Só uma pagou. Essa daqui quase pagou. Aqui foi fumo. Vamos abrir de 1 em 1, cara. 4. Ursos Mar... 5. Essa é boa. Né não? 6. 6. Tem que vir uma Butterfly Fade, pô. Para aí, para aí. Isso. Ok. Ok. 7. Acima de 320 tá pagando. Aqui não pagou, não. Vai vir 1. Eu tô sentindo que vai vir 1. Aí! 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 Vamos! Salão Marble Fade! Agora sim! Agora sim! Agora sim! Olha só! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!